Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou de volta aqui com mais um vídeo de evolução de Fatalities do Mortal Kombat para vocês, claro, vocês estão curtindo bastante esse quadro aí e tá sendo bem divertido trazer isso aqui pra vocês. E hoje é dia de falarmos daquele ninja verde que todo mundo quer ver no Mortal Kombat 11 também, eu sou uma dessas pessoas porque eu gosto pra caramba do personagem, que é o nosso querido Reptile, meus amigos. Aquele primeiro personagem secreto, se eu não me engano, né, que apareceu ali no Mortal Kombat 2 como jogável, que tem uns Fatalities bem interessantes, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativei o poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, então bora lá. Começando aí, rapaz, com esses Fatalities deliciosos do nosso querido Ninja Verde, que apareceu pela primeira vez no Mortal Kombat 2 como personagem jogável, falando do seu primeiro Fatality aqui, cara, que é um grande clássico e ele foi replicado algumas vezes aí posteriormente também, chegou nos Mortal Kombat mais novos também como um Fatality clássico, que é o famoso devora-jaca do Reptile, entendeu? Que ele simplesmente tira a máscara, assim como o Scorpion faz, que ele tira a máscara dele e mostra aquele caveirão, ele tira a máscara e mostra pela primeira vez a sua face de réptil pra gente ali no Mortal Kombat 2, que era muito bem feito, diga-se de passagem. Daí quando ele tira a máscara, ele simplesmente mostra os seus dotes de réptil ali, rapaz, e manda o linguão na jaca do bonequinho ali, e puxa e dá aquela jantada logo após a luta ali, entendeu? E depois de uma sessão de sparring ali lutando com o personagem, por que não fazer uma jantinha e poder recuperar as energias, né? Esse é o Reptile, meus amigos, é isso aí. Eu particularmente gosto demais desse Fatality, cara, é um dos mais brutais, digamos assim, do Mortal Kombat 2 que eles apresentaram, porque a gente tem um personagem ali tirando a jaca do bonequinho e ao mesmo tempo devorando, cara. É uma coisa que quando eu vi a primeira vez eu falei, caramba, mano, esses caras tão brincadeira não. E não é à toa que se tornou uma marca registrada do personagem, né? E o segundo Fatality, meus amigos, esse eu já não acho ele tão legal assim, por quê? A condição pra poder efetá-lo, o Reptile tem que ficar invisível. A gente faz um comando ali, e eu não sei o que ele faz, meus amigos, que ele simplesmente dá aquela separada na frutinha ali que cai no chão e fica a Spearney ali para a dona, entendeu? Então sim, esse Fatality eu acho ele um tanto fraquinho porque a gente não vê o que o Reptile faz, a gente só tem a consequência do Fatality. Aí a gente parte pro Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy, por que no Mortal Kombat 3 os caras foram loucos de não colocar Reptile, não colocaram nem Scorpion no negócio também que me deixou pé da vida, mas no versão Ultimate que eles trouxeram mais personagens, eles voltaram com o nosso querido Reptile e trouxeram novos Fatalities pra ele também. O primeiro deles, cara, eles basicamente replicam aquele Fatality que ele tira a jaca do bonequinho ali e faz aquele alimento, só que esse Fatality eles decidiram ir além e o negócio ficou um tanto com exagerado, meus amigos. Por quê? Ele começa ali fazendo a jantinha com a Jaquinha, entendeu? Tranquilo, beleza, até aí tudo bem, porque é a mesma coisa do Fatality do Mortal Kombat 2. Só que ele não para por aí, meus amigos, eu acho que a fonte tá demais, entendeu? O Reptile não comia uma semana. Aí ele decide fazer uma seia um pouco maior ali, rapaz, porque não satisfeito com a Jaquinha, ele tem que pegar ali também outras partes da frutinha. Só que o negócio zoado é que quando ele acerta a linguinha dele ali pra poder puxar as partes da frutinha, já era meio exagerado só a Jaquinha sair ali no Mortal Kombat 2. Nesse Mortal Kombat Trilogy, cara, ele vai tirando uns pedacinhos. Ele tira a Jaquinha, tira o corpo da frutinha, depois tira um pedaço das perninhas e fica só os pezinhos ali no chão, entendeu? Ficou muito estranho esse negócio aí. E é mais estranho ainda a gente ver a cabeça dele crescendo toda vez que ele vai dar uma engolida na frutinha, cara. Eu não sei pra onde que esses caras quiseram ir nisso aí. E o mais bizarro ainda é quando ele pega a parte de cima aqui da frutinha, entendeu? A gente vê as mãozinhas do bonequinho ali flutuando, cara. Tudo bem. É um Mortal Kombat clássico, a tecnologia não era tão avançada. A gente tinha uma suspensão de descrença muito grande. E a gente sabe que o Mortal Kombat tem dessas coisas de ser exagerada, entendeu? A gente entende isso. Mas esse Fatality em específico, cara, ficou um tanto esquisito por conta disso, entendeu? Que eu acabei de explicar. Já o segundo Fatality dele, cara, eu achei bem legal. Porque ele tira a máscara e dá um banho de asno. Ele sentiu que o cara não tomava banho tinha uns 2, 3 dias. Ele falava, ah, vou dar um banho nesse cara com meu asno. O que que acontece? Todo o posterior da frutinha ali derrete. E fica só aquele esqueletinho cheio de gosma verde ali. Fica até molengo o negócio quando cai ali no chão. Esse Fatality, sim, eu achei bem criativo, bem legal. Porque o asno é uma coisa que o Reptile tem desde o Mortal Kombat 2. A gente usa ele como golpe pra poder atacar o oponente. Então eu achei bem legal isso aí. Mas agora a gente parte mais uma vez, galera, para o nosso saudoso e não tão querido por muitos aí Mortal Kombat 4, rapaz. Essa ovelha negra da franquia Mortal Kombat voltando mais uma vez. E ela trouxe não só uns Fatalities meio zoadinho pro Reptile, mas também um design que eu achei um tanto quanto zoado, rapaz. Por que que eles não mantiveram simplesmente a roupa de ninja dele? Tava melhor, entendeu? Mas o primeiro Fatality aí, meus amigos, a gente tem o Reptile pulando ali no personagem, literalmente de pendurando nele ali. Ele começa a devorar direto na fonte ali a frutinha, entendeu? A jaquinha. Ao invés dele simplesmente tacar o linguão e puxar a jaquinha ali e fazer aquele alimento ali, dar aquela jantada. Não, ele cansou de usar a língua e falar, ah, vou dar uma de pendurada aqui mesmo, começar a jantar direto aqui, tá tranquilo. E é basicamente isso. No final das contas, o bonequinho cai no chão ali e fica mostrando aquela caveirinha ali maravilhosa. Que o Mortal Kombat 4 consegue mostrar pra gente com aquele gráfico lindo, cara. É isso, gente, é muito esquisito esse negócio. Já o segundo Fatality, esse sim é zoado em um nível que eu não sei como é que eles pensaram no negócio desse. Por quê? Primeiro de tudo, o Reptile flutua. Ele começa a voar ali, não sei por que motivo, porque o Reptile não tem esse tipo de poder, ele é um réptil, ele não flutua. E depois que ele começa a flutuar, ele cospe o seu ácido ali em direção ao personagem. Só que, ao invés de acontecer como foi no Mortal Kombat Trilogy ali, que ele dá aquele banho e logo em seguida a gente vê ali o esqueletão todo molenguinho e tudo mais. Não, cara. Tem sim o esqueletinho? Tem. Só que quando o ácido pega, a gente vê o exterior da frutinha ali saindo até ficar o esqueletinho. Só que parece um boneco de Lego ali, cara. A gente vê, porque a câmera tá de frente pra gente, né? A parte do tronco aqui saindo e vindo na tela, entendeu? Então, assim, ficou muito zoado. Bizarríssimo esse Fatality, porque o bicho já flutua, coisa que ele não faz. Aí ele cospe esse ácido e a gente ainda tem que ver as pecinhas de Lex saindo ali do bonequinho, passando na tela. E logo depois a gente vê o esqueletinho bonitinho cair daquele gráfico maravilhoso do Mortal Kombat 4. Ai, minha gente. É complicado. Mas bora lá, porque não acabou a era 3D não, cara. A gente parte agora para o Mortal Kombat Deadly Alliance, que se a gente imaginava que o design do Reptile não podia piorar, esse do Deadly Alliance provou o contrário. É porque eles colocaram o bicho ali como um réptil humanoide mais uma vez, só que com umas características de lagarto mais aparentes, entendeu? O rabo, o rosto eles deram uma mudada ali pra poder parecer um pouco mais um lagarto também. Eu não entendo até hoje como eles não tiveram a aparência de ninja que eles colocaram no Mortal Kombat 2, mas tudo bem, cara. Beleza, acontece. Eles querem evoluir o negócio, mas nem sempre fica bom. E nesse Fatality do Mortal Kombat Deadly Alliance, que é apenas um, entendeu, pro personagem, ele dá aquela de pendurada ali no personagem também, igual ele faz no Mortal Kombat 4, só que ao invés dele devorar a jaquinha na fonte ali, não, ele cospe o seu ácido mais uma vez apenas na jaquinha, entendeu, pra poder virar aquele esqueletinho lindo maravilhoso ali. Não satisfeito, ele sai ali e fala tipo, pô, beleza, já que eu tirei toda a parte boa, eu vou puxar só a ossadinha aqui pra poder fazer minha janta, entendeu? Tipo, ele tirou a parte, ele tirou toda a proteína do negócio ali com o ar, depois comeu. Pô, Reptile, você tirou toda a parte boa do negócio, cara, porque você já não puxou ali com a linguinha, tava tudo certo, entendeu? Não precisava dessa cuspidinha de ar. O que eles basicamente fizeram foi dar uma incrementada no Fatality do Mortal Kombat 2, que ele puxa a jaquinha ali e faz aquela janta, só que antes disso eles colocam o Reptile pra poder dar aquela cozinhada na jaquinha, entendeu? Foi basicamente isso, o Fatality Deadly Alliance, eu achei ele um tanto fraquinho, assim como o design do Reptile. Daí a gente parte pra era dos Mortal Kombat modernos, né? Começando aí com o Mortal Kombat 9, que o nosso querido Reptile tá de volta, com um design bem melhor, na minha opinião. E o primeiro Fatality, meus amigos, novamente aí usando seus dots de Reptile, o Reptile vai ali no bonequinho, abre a boquinha e coloca aquele suquinho ácido maravilhoso dentro do garoto ou da garotinha ali. E eu esperava, cara, que ele começasse a se corroer de dentro pra fora e tal, que fosse uma coisa bem brutal mesmo assim. Mas não, coloca a mão dentro da frutinha ali e tira um caroço pra poder expor pra nós jogadores aqui, entendeu? Então assim, esse Fatality também eu achei ele um tanto fraquinho, entendeu? Ele é legal, não tô dizendo que ele é ruim, entendeu? Mas eu achei ele um tanto fraquinho pro que eles já fizeram pro Reptile aí. Mas eles conseguem se redimir no segundo Fatality, meus amigos, que eu achei bem legal e bem brutal também. Por quê? Reptile ele fica invisível, é muito legal. Porque ele dá aquela fatiadinha ali com as suas facas Guinsoo que ele tem na mão e não satisfeito, ele volta e dá mais uma fatiada na frutinha na parte de baixo ali e logo em seguida ele aparece novamente, ele deixa a sua invisibilidade e faz aquela bola de energia característica dele. Que quando pega no personagem ele dá um salto, a gente pode emendar com um gancho e até mesmo fazer um combo nos Mortal Kombat mais novos aí. Mas no Fatality, quando ele faz essa bola de energia, ele coloca ali dentro da parte da frutinha onde ele deu aquela rasgadinha de leve e a frutinha simplesmente explode da cintura pra cima, cara. Esse Fatality sim, eu achei bem legal, achei bem criativo da parte deles aí porque eles utilizaram praticamente todos os recursos que o Reptile tem. Tirando a parte do ácido que ele não utilizou aí, né, mas tudo bem. Já tinha utilizado no primeiro Fatality. Eu achei bem legal e como eu comentei, o design do Reptile nesse Mortal Kombat 9 tá bem melhor também do que os Mortal Kombat anteriores, pelo menos o Deadly Alliance e o Mortal Kombat 4. E daí a gente parte para o Mortal Kombat X, meus amigos. A gente teve a última aparição do personagem aí, porque ele até agora não deu as caras no Mortal Kombat 11. Vamos torcer para que no futuro Kombat Pack ele apareça, né, porque ele é um ninja muito legal de se jogar. E o primeiro Fatality, cara, voltando mais uma vez a utilizar o seu ácido, ele dá aquela cusparada na jaquinha, entendeu? Pra poder dar aquela derretida, pra poder dar aquela enfraquecida ali no esqueletinho. Aí o que ele faz? Ele vai pra cima do cara e usa suas mãos pra poder separar a jaca no meio, entendeu? Eu achei muito estranho, porque ele separa exatamente no meio ali certinho, cara. E eu imaginando que ele iria explodir a jaquinha ali apertando alguma coisa do tipo. Não, ele simplesmente abre assim o negócio no meio. Eu achei muito bizarro, muito esquisito, entendeu? Esperava mais esse Fatality do Reptile, mas graficamente o negócio ficou muito bacana, cara. Ficou bem brutal. Só que aí a gente parte para o segundo Fatality, que eu também esperava mais. Ele faz uma piscina de ácido. A gente teve nos Mortal Kombat anteriores aí, um vislumbre de que, quando ele utiliza esse ácido, ele não derrete a frutinha por completo, até os gravetinhos que tem ali dentro. Não, ele nunca fez isso. Quando ele utiliza o seu ácido, o negócio fica todo molenguinha, enfraquece pra ele poder dar aquela jantada e tudo mais. Nesse Fatality, não. Ele faz uma piscina de ácido, o personagem começa a descer como se fosse uma areia movediça, e o Reptile não espera o cozido ficar pronto, e manda a linguinha ele poder dar aquela jantada, antes mesmo de dar aquela preparada na jaquinha. É basicamente isso que o Fatality dele faz, e ele finaliza com aquela mãozinha de pendurada ali no final da piscininha. Então assim, esse Fatality dele não é ruim, entendeu? Eles utilizaram o recurso do Reptile novamente aí, pra poder fazer o Fatality e tudo, mas eu achei um tanto bizarro essa piscina árida, por conta desses motivos que eu expliquei pra vocês, que eles apresentaram nos Mortal Kombat anteriores. Mas, ele é um Fatality legal. Eu só acho que eles poderiam ter explorado melhor o potencial do Reptile, poder fazer um negócio mais brutal, que a gente sabe muito bem que ele é capaz disso. E com relação ao melhor e ao pior Fatality, na minha opinião, eu acho que o melhor Fatality dele, cara, batendo mais uma vez na nostalgia aqui, meus amigos, eu acho que fica o primeiro aí, que ele tira a máscara e mostra a sua fase de Reptile lá no Mortal Kombat 2, aí ele dá aquela jantada ali com a jaquinha, entendeu? Eu acho muito legal esse Fatality. O do Mortal Kombat 9 também é um Fatality que eu gostei bastante, que ele usa a sua invisibilidade ali, dá aquela cortada na frutinha, depois faz a bola de energia que explode o cara. Então, esses dois Fatalities, pra mim, estão entre os melhores do personagem. E agora os piores, cara, sempre o Mortal Kombat 4 tomando esse posto aí, porque aquele Fatality que ele flutua e começa a cuspir o ácido ali, e a gente vê as partes da frutinha saindo que nem peça de Lego, não, mano, aquilo ali ficou muito zoado mesmo. A gente teve alguns outros Fatalities e um tanto bizarro do Reptile? Tivemos, entendeu? Mas não foram ruins assim como esse do Mortal Kombat 4. E isso dito, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa evolução dos Fatalities do Reptile. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos os Fatalities do personagem já feitos até hoje aí. Qual pra vocês é o pior e o melhor Fatality? Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos! Tchau, 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 tchau Tchau.